Dentro de um terrário fechado existe um ecossistema em miniatura. Ele funciona sozinho, mas isso não significa que não precise de alguma manutenção. Olá, eu sou a Fabiana da Naturarte e um mês atrás eu montei um terrário. Para quem não viu, vou deixar o card do vídeo para vocês assistirem depois, tá? Vou mostrar como ele está e fazer a manutenção. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nada, combinado? Eu reguei no dia da montagem, fechei e não reguei mais, porque funcionou o sistema dele. Ou seja, eu observei no outro dia se havia gotículas de água no vidro. Beleza! Mas a jiboia cresceu bem e as raízes também. Por isso, elas estão expostas. Quando isso acontece, eu preciso cobrir as raízes com um pouco mais de terra vegetal. E pudar a planta, caso ela esteja muito alta. Nesse caso, ela ainda não está. Vou deixá-la assim ainda. Além disso, eu verifico a aparência das plantas no geral. E se não há acúmulo de água, aqui no fundo do vidro. Porque se houver acúmulo de água aqui, as raízes das plantas vão apodrecer por excesso de umidade. Aí eu preciso deixar o vidro aberto até que a água em excesso evapore. E fechar de novo. Cheira o terrário também. Ele não pode ter cheiro de podre. Um cheirinho característico de terra molhada é normal. Se ele tiver um cheiro estranho, é melhor retirar as plantas e verificar as raízes, se não estão podres. Se for necessário desmontar o seu terrário e trocar o substrato, faça isso, para não perder as suas plantinhas. Tudo isso pode ser evitado se você regar na medida certa. Lembre-se, antes menos do que mais. Gostou da dica de hoje? Então, não se esqueça de deixar aí o seu gostei. Dá uma olhada em nosso site, Instagram e Facebook. Tem muito conteúdo bacana e completo. E se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Ou me chama no WhatsApp que eu respondo. Vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada e um beijo a todos. Tchau, tchau.